Vamos ter potência aqui, hein? Vamos ter potência? Vamos ter potência aqui, vamos colocar uma tarampes Muito grande, mano Ó a música, ó, 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 ó Tá tocando tranquilo e favorável, mano Final de semana Opa, pera aí, antes desse vídeo começar, eu queria recomendar pra vocês um canal do meu brother Mano, dá uma olhada, mano, dá uma olhada no conteúdo do cara, tio, é chato, tio Primeiro link da descrição, canal do moleque, fechou? É nóis, ei Fala galera, você está no Today Place E hoje não é a Gario, é Slither e eu, mano, no jogo da modinha Fala aí, Newton, tudo bem? Não, não gosto de você, eu tô aqui porque eu tô sendo chicoteado Ele ameaçou minha família de morte, tá? E é isso, galera Chama a polícia, por favor Ah não, tá ponta, tá ponta, deu Nossa Calma, velho, tem que encaixar aqui, calma É essa aí, mano, de encaixar No começo foi difícil, só tinha um notebook Fogo, força e fé e muita atitude Salve rapazes, deixa a Gameplay aqui pra mais um vídeo Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal De GTA San Andreas com mods Estamos com esse mod aqui, lindo Maravilhoso pro game Que é o mod dessa Mano, saca só essa saveira O G6 aqui, suspensão a ar Essas rodas aqui, galera, eu não sei falar que modelo que é Então se você sabe qual é o modelo dessa roda Deixa aí nos comentários, mano Não perca tempo, deixa seu comentário aí Se você gostou dessa saveira, deixa nos comentários também Deixa essa saveira eu achei Fora da Galáxia É uma saveirinha bonita, eu achei linda Linda, porém linda Mas eu não tô gostando muito da cor Então vamos mudar a cor dessa saveira aqui Vamos mudar de personagem aqui Lembrando, o download desse GTA Tá na descrição Tem muito conteúdo nessa descrição Inclusive o download dessa saveirinha G6 Então vale muito a pena você conferir a minha descrição aqui Que tem um link do meu Facebook, do Instagram, Snapchat Então vale muito a pena você me seguir E sejam aí bem-vindos aí, mano Olha só, mano Olha só que nave linda que tá essa saveira O moleque tá muito linda Vamos testar aqui O controle descarregou, galera O controle descarregou Vamos colocar aqui o carregador aqui Pera aí Mas pera aí, mas pera aí Oxi Bom, carregamos aqui Bora carregar, beber uma água aqui também Fechou Vamos testar aqui a nossa suspensão Arne, vamos ver se tá boa Vamos ver se tá boa, tá funcionando? Vamos ver Vamos ver, quero ver se tá funcionando Pregou, pregou, pregou Chegou a bugazola Pregou o bagulho Vamos ver Tá funcionando Ó, tá funcionando Vamos baixar aqui Vamos andar abaixo Bom, vamos andar abaixo Beleza, galera Beleza Galera, vamos lá tentar montar um som Vamos tentar montar um som Nessa saveira aqui Vamos lá montar um som Nessa saveira Deixa eu tirar esse desfoque Esse desfoque aqui que não tá muito agradando Aí, ó Agradou Agora agradou Agradou Vamos colocar um som Nessa saveira aqui Vamos lá tentar pôr um som Não sei se vai ser possível Eu pôr um som Mas eu vou fazer o máximo Vamos esforçar Pra tentar Colocar um som Nessa saveira aqui Que tá linda, né mano Linda Mas mano, vamos mudar essa cor aqui Que eu já não tô gostando dessa cor aqui Desse jeito as meninas não aguentam não As meninas não vão aguentar essa cor As meninas não vão querer montar Na nossa saveira Com essa cor Então, vamos colocar aqui A nossa cor Nossa, amarela Ficou linda, mano Ficou style Eu quero imagens aéreas Dessa saveira G6 Que vai passar de lado Na lombada Agora assim, ó Passa de ladinho Ó, ó O cara comeu faixa, hein Subiu no meio fio, hein Subiu no meio fio Ó, ó Passa de lado Aqui, ó Ó, de lado Nossa, não quer subir não Não sobe Na lombada não sobe Não quer subir Não quer subir Ó, não quer subir Vai subir Vai subir Vai subir Porque o cara quer passar Vai, sobe, tia Não, eu tenho que cortar a volta da lombada mesmo, tia Ó Não passa nem na lombada, tio Celo, cachoeira Desse jeito Nossa senhora Que caminhão agressivo, hein Não passa na lombada, mano Não passa na lombada Nossa, arrancamos o poste Arrancamos o poste Vamos colar lá Na Na Los Angeles Na costume Não sei o que lá Costume Não sei o que lá de som Vamos tentar Pôr um som Na nossa saveira Deixa eu aumentar aqui A saveira Deixa ela aqui no máximo Porque não tá dando pra passar nas lombadas, mano Não quer passar nas lombadas Não passa nas lombadas Não passa, tio Não quer passar nas lombadas, parça Vamos ver se agora passa, hein Ó Hoje o cara vai passar nas lombadas, ó Aí, ó Acaba com a sualha do seu estrado, ó Ó Agora passamos, ó De ladinho Uou Uou Passamos de ladinho na lombada, tio Mó ostentação Mó chave mesmo, tio Vamos colar ali Ó O cara do golzinho ali Todo agressivão Todo nervosão De jet, tá ligado? Vamos vir aqui Ó A Rocan Passamos perto da Rocan A Rocan ficou meio olhando e tal Vamos virar aqui Vamos lá Costumizar Vamos lá colocar um som Nessa chaveira aqui Que não tem som Que eu vou colar no Poço Ipiranga Vou estalar o som Então se você quer ver, mano A gente chaveando no Poço Ipiranga Tem mais um encontro de torneio de som também Pra gente colar Se a gente não colar nesse vídeo Que a gente cola no próximo vídeo Um torneio de som Chave, tio Chave da Galáxia Vamos colar aqui Vamos tentar montar o nosso som Uou 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 Cheater Motherfucker Vamos tentar montar o som aqui Sem enrolação Vamos vir aqui Eu não sei Eu não lembro mais como que mexe aqui Mas vamos tentar montar o som Vamos vir aqui Uou Cheater Mano A caçona, mano Ah, moleque Saca o tamanhozinho da nossa caixa, tio Vamos tentar aqui diminuir o tamanho, né Bom, rapa Vamos colocar ela mais ou menos nesse rumo aqui Por quê? Porque tem a bomba ali da suspensão a ar E tem algumas rodas 17 aqui também na traseira dela Então vamos colocar ela mais ou menos nesse rumo aqui, ó Vamos Abaixar aqui Vamos abaixar pra baixo aqui, ó Bom, vai ficar filé aqui nessa altura Vamos abrir o porta-malas aqui pra gente ver É, não quer abrir o porta-malas, mano Que pena, hein Que pena, hein Vamos tá colocando um pouquinho mais pra trás E fechou Vou colocar duas caixas dessas Vou colocar duas caixas dessas Não, tem como a gente baixar mais um pouquinho aqui Vamos apertar a tab Vamos abaixar, 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 abaixar Bom, começou a sumir a caixa ali Firmeza, mano Vamos apertar aqui Pronto Vamos colocar mais uma caixa dessa Vamos daqui dar um H1, né E vamos colocar Opa, opa, opa Vamos colocar pra cima aqui agora, né Vamos colocar pra cima aqui Fechou, moleque Fechou, fechou Duas caixas de Eros Vai bater muito forte Fechou Vamos pegar agora cornetas, né, mano Cornetas Uma caixa de cornetas Aqui, ó Essa caixinha aqui de cornetas Que eu acho muito bacana Então vamos colocar ela Vamos colocar ela aqui Mais ou menos no rumo aqui também Fechou, moleque Vamos subir aqui pra cima Uou Vamos dar uma aumentada aqui No tamanho dela Aqui, S Vamos colocar ela maior Aqui, ó Ó, ó, ó Tamanhozinho das cornetas, moleque Desse jeito as meninas não aguentam, moleque Ah, moleque Desse jeito as meninas não aguentam, tio Ah Saca só, mano Vamos, não Tem que dar uma abaixada aqui, ó Vamos dar uma abaixada aqui, ó Ó, ó, ó Aí é firmeza, hein Aí é firmeza Pera aí, pera aí Não, não Pera aí Ficou filé Ficou filé Vamos tá dando aqui um salvar Aqui um G2, né Vamos salvar aqui, ó Fechou, moleque Vamos pegar mais uma corneta, mano Quero ver se Fazendo barulho, tio Quero barulho Não quero fazer pouco barulho, não Quero fazer muito barulho Então, vamos colocar aqui mais uma caixa de corneta aqui em cima Então ficou seis Vamos ver É, uma, duas, cinco cornetas Dez cornetas E quatro autofantes da Eros Autofalante, né Vamos colocar agora aqui uns Amplificador Vamos ver se eu tenho aqui um amplificador Vamos ver se eu tenho aqui algumas potências, né Acho que não vou ter potência aqui, hein Vamos ter potência? Vamos ter potência aqui Vamos colocar uma Tarampis Muito grande, mano Ó a música, ó Ó, 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 ó Tá tocando tranquilo e favorável, mano Final de semana É só a Playboy Que vive igual pra cabana Ó, vamos colocar uma potência super grandona aqui, ó Vamos colocar ela aqui atrás Vamos ver aqui Não, não Vai pra frente aqui Ha, moleque Saca só De modo que vai ficar estouro, mano Aqui, ó Ó, lá descidinho aqui agora Saca, moleque, ó Potência na Tarampis Fechou, galera Vamos pro rolê Vamos pro rolê Vamos pro rolê Mano Estrava o sol, mano Estrava o sol, moleque Tá tranquilo e favorável, moleque Não é que não Saveirona amarela Imagens aéreas Dessa saveira aqui Que tá parecendo um táxi, né, mano Tá parecendo um táxi Ó Tchá, tchá Ó, a Rocã, é Rocã A Rocã passou e não pegou nada, tio A Rocã passou e não pegou nada Nem passou com o nosso Sonsão Alto, hein Vem Tá tranquilo e tá favorável Tá tranquilo e tá favorável Ah, moleque Vamos colar no Poço Ipiranga lá Vamos fazer as minas mijar Guaraná, tio Ah Ó O bagulho é muito grave, tio, ó Nossa, cachoeira Desse jeito as minas não aguentam, DG Vamos colar lá no Poço Ipiranga Vamos manobrar aqui A nossa saveira Nossa, mano Tá muito linda, tio Quero imagens aéreas dessa belezura, mano Saca, só Ah, moleque Desse jeito as minas não aguentam, ó Vamos abrir o porta-mala É, não vai ter como a gente abrir o porta-mala Infelizmente O bagulho passa raspando aqui na lombada Ih, haha Então é isso aí, galera Se você gostou do vídeo Deixa o seu like aqui Vamos colar aqui no Poço Ipiranga Eu quero imagens aéreas Deixa o seu like aí Comenta o que você achou do vídeo Quer mais vídeos assim? Deixa nos comentários também Gostou da saveira? Tem um download dela pra você baixar também Então, baixe a saveira aqui Toma aqui no fluxo, ó Gila com a traca Duplo a madisca Ah, moleque É que é seu automotivo, tiozão Eu tenho um cara em cima do meu carro Aí, tiozão Desce em cima do meu carro aí, rapá E aí, tio? Desce daí Opa, vamos colocar um personagem de chave aqui, ó Desce daí, tio Vai, 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 vai Desce do meu carro Não quer descer não Filho da mãe aqui, ó A gente tem um cara ali em cima, ó Só o fluxo pesado Então é isso aí, galera Finalizando esse vídeo por aqui Se você gostou Mete o dedo no like Vamos pegar a nossa saveira aqui Vamos pro rolê Mete o dedo no like Compartilha esse vídeo Inscreva-se no canal Tome junto, afinal, falou E a Toys e Tei, né, mano? Tei, tei, tei É nóis, rapá Ó Tranquilo Imagens aéreas Tem um cara em cima do meu carro aí, ó Uou 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 Tem um cara em cima do meu carro Mas que cara forgado, tio Só playboy que vive com a opacabana Uou 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 Nossa, olha o salzeiro, mano, ó Hã, 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 hã Vai ser, galera Até o próximo vídeo Beijo